Filtros e etiquetas são dois recursos disponíveis no módulo Minhas Atividades do Sistema CPJ3C. Ajudam na organização e padronização das atividades, auxiliando na pesquisa e determinando as prioridades dos compromissos. Os filtros podem ser criados pelos usuários, além de serem padronizados conforme a área de atuação e necessidade de cada usuário do sistema. Ficarão salvos toda vez que acessar o módulo Minhas Atividades, ajudando na agilidade e direcionando a visualização da tela para seu negócio. Confira como criar filtros. Ao acessar o módulo Minhas Atividades, clique no ícone de Funil para visualizar os filtros disponíveis para uso. Clique em Modificar. Na tela de filtros, existem vários campos disponíveis para pesquisa, como nome, privado, tipo, ação, grupo de trabalho, juízo, evento, entre outros. Preencha-os, clique em Salvar e depois clique em Novo. Como exemplo, pode-se criar filtros para saber quais os compromissos do tipo prazo, de Curitiba, em uma determinada fase processual e que está pendente. Para usar o filtro criado, selecione-o e clique em Aplicar. Caso queira cancelar o filtro, selecione-o e clique em Sem filtro. Já as etiquetas são utilizadas com níveis de prioridade, determinadas por cores, para ajudar na rotina de trabalho dos usuários do CPJ3C. Além do mais, elas podem ser parametrizadas com objetivos específicos, como por exemplo, criar etiquetas para uma seleção dos compromissos que estão etiquetados na cor vermelha, com descrição de prioridade importante. Para criar uma etiqueta, entre no módulo Minhas Atividades. Clique no ícone de funil, depois em Modificar e por último em Novo. Inclua a descrição, selecione a cor desejada e salve. Pronto, sua etiqueta foi criada. Para utilizá-la, selecione-a e clique em Aplicar. Os ícones ficarão da cor que foi criada a etiqueta. Já os casos sem etiqueta ficarão em branco. Agora, você já conhece mais dois recursos que vão te ajudar na organização das tarefas diárias. Confira mais tutoriais no site da Universidade Preâmbulo, em www.universidade.preambulo.com.br Aplicar mais tutoriais no site da Universidade Preâmbulo, em www.universidade.preambulo.com.br